E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Eu espero que sim, voltei pra mais um vídeo, vídeo de fofoca, lançamento, novidade. E hoje é o finalagem do Boticário, testei o Body Splash Cereja Rouge, lançamento do ciclo 15. Perdoa, amiga, mas acho que é o próximo, tá? Acho que ainda não começou, não está a venda, é o próximo ciclo, acho que a mudança agora já vai entrar nesse. Se eu estiver errada, tiver alguma consultora, deixa nos comentários aqui. Enfim, testei Cereja Rouge, o Body Splash, vou deixar aqui pra vocês, né, um videozinho que eu fiz na loja, já tem umas minhas percepções, primeiras impressões, mas a gente conhece a fragrância, assim, a gente borrifa, né, começa a sentir durante o dia, inclusive, ainda tá aqui no meu pulso, deixa eu sentir, tô sentindo se ainda tá na minha roupa, porque eu passei na roupa e passei no meu pulso também, borrifei em mim, enfim. Então, vem aí, lançamento esperado, né, uma surra de lançamento aí da Casa do Boticário, e o Cereja Rouge é mais uma linha dentro da Nativa Spa, na verdade, linha Nativa Spa, mas uma fragrância, vamos dizer assim. Então, eu não tenho informações de notas, eu não tenho informações de nada, acho que nada foi divulgado. Enfim, falando um pouco sobre o Body Splash, tá? Vou falar pra vocês as notas que eu consegui sentir, que talvez nem estejam por ali, mas é o que o meu olfato conseguiu alcançar. E assim que eu borrifei, já me deu um estalo de outras fragrâncias que eu já tive aqui na coleção e não tenho mais. São duas fragrâncias, na verdade, um é, vou deixar a foto de todos os dois, pra quem não conhece saber do que eu tô falando, o primeiro é o Urban Girls, que é um perfume da Colt, esse frasco aqui. Também me lembrou o Gil Antonelli Intenso, esse frasco aqui, ambos eu já tive, são perfumes extremamente parecidos uns com os outros. Seguindo a vibe de um perfume importado da marca Tom Ford, que é o Lost Shell, então, dizer o que pra vocês? Nada novo sobre o sol. Se você conhece algum desses perfumes que eu falei, ou o Lost Shell, ou algum outro inspirado nesse importado de Tom Ford, o caminho é esse, minha amiga, o caminho é esse, meu amigo. O Boticário, então, trouxe aí um Tom Ford aí pra chamar de seu, dentro da linha Nativa Spa. Gente, assim que eu boifei, inegável, né, inevitável dizer pra vocês que não tem o cheiro da Bala House, a Bala Frigels, a Bala Mentolada de Cereja. Esse é o cheiro, se você gosta de Bala Mentolada, você vai amar esse cheiro, tá? É um perfume, né, eu chamo tudo de perfume, vocês já sabem, um Body Splash, no caso, com cheiro de Bala House de Cereja. Ruth, como que é o cheiro? Chupa a bala e sente o cheiro que é esse, o cheiro tá bem real, tá? E notas ali que a gente consegue, né, identificar a cereja, né, lógico, ela tá bem de cara, de uma maneira mentolada. Não está uma cereja charopada, uma cereja mais puxada, assim, pra doce de cereja, eu senti uma cereja mentolada. Até aquele certo ardido que a Bala traz mesmo, aquele mentolado, tá? Eu senti esse cheiro. Então, a gente consegue perceber a nota de cereja, né, bem evidente. E no corpo floral, jasminha, amêndoa, uma nuance, assim, só que a cereja, ela tá bem evidente. Então, talvez você nem sinta as flores, a cereja tá bem pronunciada, de uma forma mentolada. E no fundo, o que a gente consegue encontrar nessas notas madeiras, tá? Ficou amadeirado, Ruth? Não, eu não senti ele amadeirado, mas as madeiras estão ali. Eu senti ele doce, um Body Splash, que desde quando eu borrifo, desde o início ao fim, eu sinto ele doce. Mas as madeiras, sim, estão ali no fundo. Provavelmente, se tiver sândalo, eu acho que são essas madeiras que estão ali. O âmbar, eu também acredito que tenha. Como eu falei pra vocês, as notas não foram divulgadas, mas acredito que o âmbar está ali. E eu senti uma notinha também, eu não sei se é com marina ou se é a fava tonka, tá? Eu acho que não é a baunilha. Eu vou explicar pra vocês por quê. A baunilha, em si, ela é mais doce. Vamos lembrar de baunilha de bolo, né? Essa baunilha mais bobinha, entre aspas. E quando eu falo bobinha, não estou dizendo de uma maneira pejorativa. Tô só colocando de uma maneira mais figurada, pra você entender. Uma baunilha de bolo, né? Baunilha, ela é a mais doce. A fava tonka e a comarina, pelo menos eu percebo elas doce, mas com uma pegada mais amendoada. Então, assim, um doce diferente. É doce, mas tem uma pegada como se fosse uma amêndoa junto, algo mais amendoado. Então, acho que deve ter aí também comarina ou a fava tonka. Porque, confesso pra vocês que meu olfato, às vezes, não consegue identificar o que é a comarina e o que é a fava tonka. Que ambos estão tudo ali, né? Na mesma espécie. Dizem até que a comarina é a fava tonka da Amazônia, né? Nossa fava tonka brasileira. Enfim, então, seria um parente da baunilha o que traz todo esse dulçor pra fragrância. Então, achei sim um body splash doce, seguindo o vibe de perfumão. Se você só gosta de perfume mais tranquilo, um body splash mais floral, ele não vai te agradar, tá? Linha nativa spa costuma trazer, né? É uma ameixa, aquele mais forte, uma ameixa negra, mais sensual. E sim, vem de uma maneira de perfumão mais sensual, mais marcante. Traz sim essa sensualidade, a cereja tá dessa maneira de uma pegada mais sensual. Então, em resumo, é isso. Cheiro de bala house, toda pegada do Lost Shell, de Tom Ford, Ruth, eu não conheço. Te falei, amigas baratinhos aí também, já falei aí, Urban Girls, João Antonella Intenso. Outras marcas também têm similares a esse perfume. Então, a vibe é essa. Cheiro de bala house, bala frigelos, enfim. Cheiro de bala de cereja mentolada, tá? Sendo de uma maneira mais marcante. Fixou na minha pele, olha, já tem mais ou menos umas 5 horas que eu coloquei. O cheiro ainda tá aqui. Na primeira hora, ele exala legal. O cheiro ainda tá. Agora, mais rente a pele. Tem mais ou menos umas 5, 6 horas que eu testei e agora eu vim gravar o vídeo. Então, pra quem gosta dessa vibe de perfumão, vai se agradar sim. Mas você tem que gostar de cereja de uma maneira mentolada, tá? E por agora, né, são primeiras impressões. E você ficou com alguma dúvida sobre esse body splash, eu passo informação aqui pra vocês. Deixa nos comentários. Ciclo 15, tá? Eu acho que estamos no 14, né? Então, deve ser isso mesmo. Eu acho que o 13 já foi. Gente, eu tô perdida no rolê. Mas é ciclo 15. Geralmente, ele vem nesse valor aí de 89 reais. Eu não sei se tá vindo com desconto. Eu só vim contar mesmo pra vocês as minhas primeiras expressões sobre o body splash. Então, está aprovado. E eu também testei o hidratante, só que eu prefiro fazer o vídeo separado, né? Que aí eu conto de um e falo sobre o outro, tá? Eu vou colocar pra vocês também. Deve ser amanhã. Logo em seguida vai vir também o hidratante. O que eu achei, né? Que eu também testei. E aí, eu trouxe um sachezinho pra casa. Eu vou conseguir testar mais uma vez pra poder contar pra vocês. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo.